Ô rapaziada do grupo que acompanha meu trabalho aí, Emerson Brasa novamente na área aí Tô deixando um recadinho pra vocês se quiserem contratar o nosso show aí Brasil afora Tem os contatos aqui ó, show de mulatas com Emerson Brasa, beleza? Tô aqui pra falar dos meus cursos, meu site, minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Compre os instrumentos, já tá acabando o prazo dos meus banjos color Beleza? Vai até o final de novembro aí na promoção Trezentos e oitenta reais com frete gratuito ou quatrocentos e trinta reais Parcelado no cartão até doze vezes, beleza? Banjo laranja, banjo branco, banjo verde e banjo dourado Já tem mais de dez encomendas, tô esperando a sua encomenda aí Compre as minhas apostilhas Quem comprar um banjo até sexta-feira agora, até amanhã Vai tá levando duas apostilhas de brinde Valeu? Tem cavaquinho, paulistinha, modelo Emerson Brasa Baratinho, som legal, tem os vídeos aí que eu mandei pra rapaziada do grupo aí Só dar um curtir e divulgar meus vídeos aí E é isso aí rapaziada, vai comprando aí meus instrumentos, meus cursos Três cursos por sessenta reais, beleza? Tem um curso lá de duas a quatro notas, facinho pra você tá aprendendo E outros cursos mais, são dezenove cursos no total, beleza? Dez cursos por cento e trinta Dezenove cursos, duzentos e cinquenta reais Um curso por trinta e três cursos por sessenta reais Valeu, valeu, tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos vocês aí que acompanham meu trabalho, valeu!